Fala, fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André S. Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. E aqui estamos para a nossa última aula do curso Arte de Pensar Filosoficamente, aula 12, baseado aqui no Guia de Filosofia para Pessoas Inteligentes de Roger Scruton, para falarmos de história. Depois de dois assuntos fora do mainstream filosófico, sexo e música, Roger Scruton nos brinda com a sua reflexão a respeito não exatamente da história, mas, mais uma vez, da intersecção entre história e filosofia, alguns insights sobre história da filosofia, sobre o que é historiografia, sobre esse tema que, normalmente, quem se interessa por filosofia também se interessa por história e quem se interessa por história normalmente também se interessa por filosofia. Não é uma relação necessária, mas é uma relação que eu vejo bastante nas pessoas. E fique com a gente, então, até o final, que você vai entender o que nós podemos falar a respeito da relação entre história e filosofia. Então, vamos lá. Qual a relação entre história e filosofia? E, ainda, além da história da filosofia, há a filosofia da história, que, aliás, filosofia da história é um tema importantíssimo. É um tema importantíssimo que as pessoas, provavelmente, não têm total conhecimento, né? Porque a concepção de história que temos, seja ela qual for, determina, nossa, tudo, né? Tudo que a gente faz, inclusive, né? Voltando naquele clássico tema da queda da civilização, né? A ideia de que a civilização está em queda e aí você, para dizer que algo está em queda, necessariamente você precisa olhar para o passado e dizer que, nesse passado, as coisas estavam diferentes e para melhor, né? Então, essa ideia de, da história ser retilínea, de olhar e meditar sobre o passado para avaliar o presente e tentar projetar e pensar o futuro, tudo isso são coisas que trazem subjacentes a ela, né? Que trazem embutidas ali uma reflexão de filosofia da história, que é, a filosofia da história nos capacita, né? Nos deixa munidos para ter uma visão a respeito do transcurso da história. Como a história se desenrola, se ela é cíclica, se ela é retilínea, se ela tem começo, meio e fim, né? E tudo isso, se ela está rumando para o progresso. Esse é um tema filosófico atrelado à história, que vai aparecer no livro, na discussão do capítulo. Assim, é um tema importantíssimo, né? Autores e autores aí brigaram muito a respeito desse tema. A história está rumando em direção ao progresso, à melhora. E veja, ai, que bobagem, mas olha que bobagem influente. Quantas vezes nós não ouvimos aí, da boca das pessoas, a seguinte frase? Pleno 2024 e as pessoas pensando em X ou Y, ou fazendo X ou Y. Isso revela uma concepção progressista da história. A pessoa acredita que, como um movimento natural, inexorável, próprio da história humana, as coisas progridem. Portanto, certas ações, certas atitudes, certos fatos, são absurdos, são inadequados, impróprios, à luz do tempo histórico em que nós estamos supostamente avançado. Na verdade, né? Tem até uma questão mais simples. Se a pessoa acredita numa visão progressista da história, e aqui não é exatamente o progressista do esquerdismo, mas é progressista nesse sentido. Olha, a história está rumando para o progresso. Sempre será verdade que o presente é o ponto alto da civilização humana, né? Porque o presente é o momento mais recente dessa história que progride. E se a história está sempre progredindo, então o momento presente é aquele que apresenta maior grau de progresso. Ah, que bobagem, que ideia complicada. Bom, se é bobagem ou não, é um tema para a filosofia da história discutir. Mas o fato é que ela revela uma concepção de filosofia da história que muitas vezes as pessoas não sabem que se trata disso. Então, o Scruton não vai explorar só isso neste capítulo, mas ele vai explorar isso também, que eu acho que é um... Talvez... Na verdade, eu acho que esse é um dos principais tópicos da filosofia. principalmente depois que eu passei a ter como uma boa parcela do meu pensamento voltado para a política e a filosofia política e a ciência política, essa questão ganhou um tamanho muito grande para mim, né? Ganhou um tamanho muito grande, ganhou uma importância muito grande. Então, eu considero uma das principais questões filosóficas aí postas na mesa. Mas, né? Então, eu já dei essa pincelada de um pouco dos temas que serão abordados aqui hoje, mas eu queria também falar um pouco sobre este curso. É rápido, né? Mas eu queria falar que nós, Oliver e eu, percebemos que havia uma demanda e um interesse dentro aqui do nosso público, que é um público diferenciado, né? Quem acompanha um canal de filosofia é um público... Perdão, tá, gente? Eu estou com uma tosse há mais de 20 dias e vocês me ouviram tossir aí em várias aulas. Peço perdão. O público que acompanha filosofia é um público diferenciado, tá? Não quer dizer, obviamente, que 100% das pessoas são, mas, assim, boa parte é. E a gente percebeu ali que havia um interesse por Roger Scruton, né? E a gente falou, vamos fazer uma ação a respeito de Roger Scruton, aberta, visando algo posterior, né? Esse algo posterior que nós visamos vai ficar no stand-by. Em princípio, a gente faria ele na sequência deste curso aberto, né? Logo na sequência, nós faríamos uma ação envolvendo um produto, uma venda. Nós não faremos isso agora, mas faremos isso em algum outro momento. Porque nós estamos reconstruindo certas ideias e estabelecendo bases novas aqui. Então, lá na frente, isso vai voltar na forma de um curso fechado, de um aulão, enfim. Há muita coisa que pode ser dita a partir do Roger Scruton e há muita coisa que pode ser dita sobre o próprio Roger Scruton, que talvez seja aí objeto de interesse de algumas pessoas. Então, Roger Scruton vai voltar, né? Aqui. Mas o que eu estava dizendo é que o público interessado por filosofia é um público diferenciado, né? Eu não sei se vocês sabem disso. Provavelmente alguns sabem, mas certamente outros não. O primeiro livro do Harry Potter, isso é só uma curiosidade, né? O primeiro livro do Harry Potter se chama Harry Potter and the Philosophy Stone. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nos Estados Unidos, devido a todo mundo saber que filosofia não é um tema popular, as pessoas não querem saber de filosofia, não querem ler sobre filosofia. Filosofia, a gente já tratou disso aqui. Meu livro inteiro é sobre isso, né? Sobre essas concepções do senso comum e equivocadas a respeito da filosofia. As pessoas entendem a filosofia como algo desnecessário, inútil, tedioso, confuso, conflito de visões, né? As pessoas têm essa visão sobre filosofia. Portanto, ela é muito pouco atrativa enquanto produto, né? Então, assim, quer falir o seu produto, coloque filosofia no nome. E aí, como é o nome do livro do Harry Potter? Harry Potter and the Philosophy Stone. Nos Estados Unidos, eles mudaram para Harry Potter and the Sorcerer's Stone. A Pedra Primordial, né? A Pedra do Feiticeiro, uma coisa assim, né? Porque eles não queriam algo com filosofia no nome. Porque isso ia afastar as pessoas, né? Eu acho isso muito curioso. Depois, a autora falou que se ela tivesse a força que ela adquiriu depois, ela ia vetar essa mudança. Mas como era o primeiro livro, e ainda não era o sucesso que se tornou, ela não teve força para vetar essa mudança. E nos Estados Unidos, acabou ficando Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Então, porque eles queriam tirar filosofia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque como nós aqui nos propomos a falar essencialmente sobre filosofia, a gente dá uns pitacos sobre outros assuntos culturais, né? Literatura, teologia, política, sociologia, arte, por aí afora, né? Mas não é o nosso foco aqui, né? E mesmo quando a gente dá esses pitacos, eles sempre têm uma abordagem filosófica, né? A gente sempre tenta dar uma roupagem filosófica para a nossa abordagem sobre outros temas. Então, a gente é doido mesmo, né? A gente já coloca na estampa do nosso produto, logo de cara, algo que é sabido que não é popular. Algo que é sabido que não é comercial. Mas isso tem uma vantagem, né? A partir do momento que a pessoa que chega aqui, ela saca que o negócio aqui é filosofia, em linhas gerais, né? Salvo exceções. E ela fica. Isso quer dizer que ela passou, essa pessoa passou por um filtro, né? Dentro do nicho maior do mercado comercial de cultura mesmo, né? A filosofia não está. Não é o filé mignon. Mas então, quando você insiste que o seu produto seja baseado em filosofia e ele prospera, né? E a gente acha que o Albert Talk aqui prosperou, né? Quanta gente começou uma empreitada e já parou, né? Muitos fizeram sucesso e fazem, mas outros tantos se frustraram e nós aqui, Oliver e eu, a gente continua, né? De grão em grão, continuando e prosseguindo. A gente conseguiu filtrar o nosso público. Tanto é que, de vez em quando, quando tem um negócio muito político e de posicionamento, dá uma debandada. Porque sempre tem aquelas pessoas, é claro, que caem aqui por algum desses outros vídeos de assuntos mais paralelos. E ela sai quando ela vê que o filé mignon dela é a política e que o que ela gosta de ouvir sobre política ela não vai ouvir aqui, né? Mas até, pra encerrar essa reflexão, que não tem a ver com o tópico aqui da história, mas eu quero aproveitar a audiência de vocês pra compartilhar isso. Essa semana, hoje é dia 1º de agosto, a gravação tá sendo feita no dia 1º de agosto, O Oliver me mandou um print de uma pessoa dizendo, olha, eu sou de esquerda, né? Não sei o que, e eu acompanhei aqui o canal, algo nesse sentido, né? E foi muito satisfatório pra nós, né? No seguinte sentido. Uma pessoa de esquerda pode acompanhar o canal Oliver Talk? Pode. Se ela for uma pessoa de esquerda, que tem interesse em entender críticas à esquerda e autores de não esquerda, e a gente não explora só isso aqui, né? Por exemplo, esse curso todo foi um curso temático. Não tem nada a ver com esquerda-direita, conservadorismo, socialismo, não tem nada a ver com isso. Embora o nosso autor aqui, nosso pano de fundo, seja o Roger Scruton, que era um filósofo conservador. Mas isso é uma questão de valores para nós. Se a pessoa de esquerda tiver essa maleabilidade, tiver essa tolerância, que não é a maioria das pessoas de esquerda que vai ter, mas algumas de fato tem, elas vão conseguir chegar aqui e se aproveitar daquilo que nós entregamos. E pra nós isso é muito prazeroso, porque é exatamente onde nós queremos estar. Nós nunca quisemos ser do clickbait, nós nunca quisemos ser da política do dia. Em alguns momentos da nossa história, a gente flertou com essas coisas muito pontualmente, porque é tentador, porque a gente quer ter muitos seguidores, e a gente gostaria muito que isso daqui desse dinheiro que não fosse nosso emprego, né? Não precisava nem ser nosso emprego. A gente não precisava ganhar 10 mil reais por mês aqui, porque se fosse esse o caso, a gente se dedicaria integralmente a isso. Mas que isso daqui rendesse 2 mil reais por mês pra cada um, de verdade, gente, se isso daqui rendesse 2 mil reais por mês pra mim, garantido ali, né, entre aspas, assim, fixo, a gente poderia fazer e entregar muito mais. Mas como infelizmente, na verdade, não rende isso, tem vezes que rende um pouco, tem vezes que não rende nada, tem vezes que, enfim, até rende isso, mas é muito pontual, a gente não consegue, tá? Mas, assim, a gente não deixa a peteca cair. E isso é muito importante, eu queria compartilhar com vocês isso aqui como algumas considerações iniciais sobre o curso aberto à arte de pensar filosoficamente. Mas então vamos lá. Voltando pra história, com aquelas pinceladas gerais que a gente faz aqui nessa primeira coluna, né? Então essa foi a nossa metodologia aqui nesse curso. Uma coluna, pinceladas gerais. Outra coluna, pensamento do Scruton, exposto no capítulo, a essência, pelo menos, né? Muitas vezes o pensamento do Scruton já estava na primeira coluna, mas na coluna do meio é a essência. E na coluna da ponta, um autor externo, não necessariamente citado pelo Scruton, às vezes sim, às vezes não, que deu alguma contribuição, que refletiu sobre o assunto da aula naquele dia. É, obviamente, que o tema da história está diretamente associado ao tema do tempo, né? Então um destaque que o Scruton dá e que eu quis aqui trazer pra vocês. O tempo foi objeto de uma das nossas aulas, é um dos capítulos desse livro, e o tema da história está diretamente relacionado ao tema do tempo, porque a história é justamente você olhar para o tempo, pelo menos esse tempo, né? O tempo histórico, o tempo humano, olhar pra trás e ver o que esse tempo histórico passado nos diz, né? O que ele nos conta, o que ele nos ensina, o que ele nos traz, né? Não é exatamente o simples tempo que a gente abordou lá na aula sobre tempo, que era o tempo da física, o tempo num geral, né? Esse tempo histórico, ele pode ser entendido de uma forma mais peculiar, mas é evidente que há uma relação entre o tema da história, qualquer reflexão sobre a história vai implicar aí numa relação e numa reflexão sobre o tempo. Eu queria trazer pra vocês uma citação dos dois primeiros parágrafos desse capítulo. Acho que eu não fiz isso em nenhuma outra aula, né? A citação nunca, normalmente, era do miolo do capítulo. Mas este aqui, eu achei que valia a pena trazer esses dois capítulos curtinhos, esses dois parágrafos curtinhos, do começo, da abertura do capítulo, pra ilustrar um pouco da nossa reflexão. O Scruton diz o seguinte, os seres conscientes de si no tempo, somos nós, seres humanos, que também costura aqui esta aula com aulas anteriores, os seres conscientes de si existem no tempo e também estão conscientes do tempo, enquanto condição à qual estão ligados. Ou seja, essa correlação aí com o tempo é fundamental. Ao contrário dos animais, que existem só no momento, levam constantemente em consideração o antes e o depois. Isso é um traço distintivo do ser humano, né? Essa preocupação com o tempo e essa preocupação com o passado e futuro. E não só o antes e o depois deles mesmos, mas o antes e o depois da comunidade que os contém e da raça humana como um todo. Seria o tempo histórico que eu falei, né? É o tempo voltado pra esse aspecto aí. Isso é especialmente verdade para as pessoas modernas. A história, ela ganha um papel muito essencial na modernidade. O Scruton vai voltar nesse capítulo, né? A história... O marxismo, por exemplo, vai considerar a história como a ciência por excelência, né? Claro que isso tem toda uma contextualização que não dá pra gente ofertar aqui agora, mas assim... Porque em algum momento... Isso que eu vou falar na sequência também não vai dar pra explorar totalmente aqui, mas em algum momento, na modernidade, a história é incensada como uma substituta da teologia, tá? Guardem isso. Então, é óbvio que antes da modernidade já havia história, pelo menos assim, isso dá pra se discutir bem, mas você tem história lá na Grécia Antiga, né? Políbio, Demóstenes, né? E por aí afora. Você tinha historiadores, Joséfo, né? Historiadores antigos, ou assim considerados importantes, mas na modernidade, a história adquire um traço, uma importância, uma centralidade que ela não teve em outros períodos, né? Então, isso é especialmente verdade para as pessoas modernas que vivem à luz da história e que experimentam o presente em relação com o passado. A história tornou-se um dado maior da consciência moderna e um dos fenômenos que mais urgentemente consideramos ser-nos exigido compreender. A filosofia da história significa duas coisas diferentes. Por um lado, há o sujeito mais ou menos inventado por Hegel, o exame filosófico da história humana para descobrir o seu sentido e o lugar da autoconsciência no interior dele. Então, isso tem a ver com essa centralidade da história. ela é dada por um sujeito extremamente importante e influente como Hegel, né? E aí, veja, o que eu falei agora há pouco, o marxismo vai considerar a história uma ciência por excelência, vai ter uma centralidade muito grande para a história. O começo do marxismo bebe da onde? De Hegel, né? Então, para Hegel, essa questão de se refletir sobre o desdobramento da história, o desenvolver-se da história, o sentido da história, ou seja, a história se desenvolve para onde, né? E como exatamente se dá o papel da autoconsciência dentro desse processo de desenvolvimento, isso é uma temática hegeliana muito importante, muito forte e vai ter uma influência posterior muito grande, tá? Por outro lado, há a tentativa de explicar que que compreensão histórica existe ou deve existir e a forma em que ela se relaciona com a compreensão de outras espécies, como a compreensão científica, antropológica ou cultural. Isso é um tema interessante também. A compreensão histórica é apenas uma compreensão possível a respeito do homem, do ser humano, da humanidade. Como ela se relaciona com outras? Podia expressar-se a distinção como a que reside entre a filosofia da história e a filosofia da historiografia. A historiografia é a maneira com a qual você escolhe contar a história. Grafia tem a ver com isso, com narrar, com escrever. Como que eu vou contar os fatos históricos? Isso é uma questão, porque ele pode ser contado, por exemplo, a partir de uma historiografia marxista, que vai olhar para... Isso é um ponto interessante, né? Se você olha para toda a história, aquela frase do Marx, a história do homem é a história do conflito de classes. Isso é um posicionamento historiográfico. E, mesmo... É que, assim, no caso do Marx e do marxismo, isso é uma coisa absurda. Então, você consegue pescar muito equívoco nessa concepção. Mas, quando você toma como premissa de partida algo tão forte para a sua historiografia, você pode até conseguir, né? Digamos assim, encontrar isso, né? Você vai encontrar só conflito de classe na história, porque você pôs como pedra inicial da sua investigação esse fato na sua... Ou seja, essa é a premissa da sua historiografia. Então, por isso que essa questão é importante. Ambas são áreas amplas e controversas, mas seria imprudente abandonar o assunto sem lhes dar uma vista de olhos. Então, o Scruton aborda, né? Um pouco esse tipo de questão, esse tipo de problema nesse capítulo, né? Ele fala sobre filosofia da história, história da filosofia e filosofia da historiografia ou historiografia, que é essa forma de se narrar a história, tá? Então, eu separei isso para vocês. Ele também aproveita para discutir uma questão muito importante que eu também acredito ser uma questão negligenciada, né? Subestimada na reflexão aí das pessoas, que é a questão do método nas ciências humanas, né? Então, assim, já está mais do que claro, né? Para quem tem um estudo mais aprofundado, pelo menos, de ciências humanas, de que é impossível usar o método das ciências duras, das ciências físicas, nas ciências humanas, tá? Então, as ciências humanas precisam ter um método próprio e essa questão, ela é essencial, porque é ela que vai dizer, o método nos diz o que é um objeto adequado de pesquisa, né? Então, e como eu lido, isso é mais importante ainda, como eu lido com esse objeto? Bom, o objeto das ciências humanas é o homem, é o ser humano, é a realidade humana, mas como que eu investigo isso de forma científica, né? De forma séria, racional, né? Gente, essa questão é básica, né? Se a gente se tivesse aí, e na verdade há, né? Mas é que é um pouco negligenciado, um esforço de se entender isso, muitas disputas poderiam ser superadas. É claro, estamos falando de ciência humana, estamos falando de um objeto muito complexo que é o homem. Então, é óbvio que só discutir o método não vai resolver tudo, mas ajuda. É de extrema importância. As ciências duras, elas discutem muito o método. Já discutiram, né? E discutem ainda muito o método. Essa é uma discussão importante que ajuda com que tudo que venha depois na pesquisa científica humana seja bom, seja correto, seja aproveitável, é uma citaçãozinha de quatro linhas aqui na página 147 que o Scruton diz o seguinte, as ciências humanas são de fato tentativas de reordenar a aparência do mundo humano, não como quem explora as suas causas subjacentes, porque isso é ciência física, mas como quem entra em diálogo com ela e descobre o seu sentido enquanto objeto de interesse humano, o sentido do mundo humano. Então, assim, alguns pontos básicos de partida para guiar a pesquisa é uma discussão de método e essa é uma discussão muito importante que deveria ser levada em conta pelas pessoas e ajudaria a superar uma série de problemas de investigação. Agora, vamos aqui para o argumento do Scruton. ele volta a falar um pouco da história mesmo, história com H maiúsculo, ele diz que a história ela dá, ela tenta dar, pelo menos, respostas a alguns porquês além dos cômos. Então, o que isso quer dizer? Como a Segunda Guerra Mundial começou? Como o Renascimento ocorreu? São perguntas interessantes, mas são perguntas inferiores a por que o Renascimento ocorreu? Por que ocorreu? Por que ocorreu? Onde ocorreu? Por que a Segunda Guerra ocorreu? É uma pergunta muito mais interessante do que como a Segunda Guerra ocorreu. Ah, como foi assim? Fulano declarou guerra a Beltrano e aí entrou em conflito e aí moveu os exércitos, moveu os tanques, tudo muito interessante, né? Objeto aí de uma curiosidade humana muito normal e muito legítima, não é? Agora, o porquê para o Scruton a história se propõe a responder também esse porquê, né? E de fato, isso é muito interessante e o porquê é muito importante, tá? Depois, falando aqui um pouco sobre uma coisa que eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe aqui para o destaque como argumento do Scruton e que tem a ver com essa, tem a ver com a questão do tempo, tem a ver com a questão da história e tem a ver como nós olhamos para isso, né? E como nós olhamos para isso também tem a ver com a questão do método, né? Como que a gente olha para o objeto da história e ele faz uma crítica que eu acho muito interessante à noção de modernidade, né? Porque a gente fala muito de modernidade, crise do mundo moderno, né? Quantas, inclusive isso é linguagem de lugar comum dos meios conservadores, né? A modernidade está em crise, a modernidade é uma droga, a modernidade é um problema e o Scruton é um, eu não me recordo de outro autor conservador que trabalhe com uma crítica desse tipo, ele vai falar, olha, essa noção de modernidade, porque realmente é aquele problema de você acreditar que a história transcorre em blocos, que uma vez que você transita para o bloco subsequente, não tem mais relação nenhuma, não tem mais nada com o bloco anterior, isso é uma visão de história equivocada e também muito renascentista e iluminista, né? porque precisava-se ter aquele desligamento total com a idade média, né? E falar, não, o que estava lá está lá, o que estava lá era ruim, agora viramos a página, agora nós somos um outro bloco, uma outra coisa, que é totalmente diferente daquilo que é ruim, inclusive, né? Para aí o contexto. Quando eu dou aula de história no ensino regular, eu sempre, e quando isso é possível, eu tento mostrar para os alunos que a história não é como está nos livros didáticos, bom, a história não é como está nos livros didáticos de muitas maneiras, uma das maneiras que a história não é e que parece que ela é a partir dos livros didáticos que a gente tem lá, capítulo 16, revolução francesa, capítulo 17, crise do absolutismo, né? É que isso não é um bom exemplo, mas assim, capítulo 16, revolução francesa, capítulo 20, primeira guerra mundial, parece que quando você vira a página, você passa do capítulo 16 para 17, 17 para 18, parece que a história aconteceu desse jeito, parece que os fatos não estavam interconectados, parece que não tem elementos da questão anterior na próxima situação e a gente sabe que tudo isso é equivocado, né? Quando a gente, um exemplo bobo disso, né? Mas no próprio Renascimento, né? Fala-se que o Renascimento é o antropocentrismo, mas olha as obras de arte do Renascimento, claro, o homem passa a ter uma centralidade maior ali, mas as temáticas ainda são temáticas religiosas, então veja como você tem um elemento do divino, do teológico, do religioso ali. Então não foi essa virada de página, como se vira a página de um livro, não foi essa mudança em bloco total, né? Como se dá a entender, né? E um mau professor de história, ele pode reforçar muito essa visão nas pessoas, né? É aquilo que eu sempre falo, gente, dar aula para ensino regular, que é onde eu ainda estou, é uma responsabilidade maior do que as pessoas imaginam, e não tem a ver só com questão de doutrinação, etc. Mas assim, a pessoa, ela vai sair da escola, algumas pessoas vão sair da escola e vão seguir para um trabalho e para uma vida intelectual. Então, elas vão voltar, porque é mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu tive que me livrar disso também. E você se livra disso por meio de leituras e pesquisas próprias. Só que assim, a quantidade de pessoas que vai fazer isso é muito pequena. A grande maioria não vai lembrar muito do que ela estudou na escola, né? Mas não é esse, mas esses preconceitos, esses problemas, ela vai lembrar. Ah, não, a história é assim, passa desse jeito. Ah, a filosofia é um blá 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 lá que meu professor passava. Ou seja, a concepção exposta na escola marcará aí uma série de pessoas a respeito do que é, do como é aquilo na vida delas, tá? E isso é um problema grave, tá? Isso é um problema grave que às vezes passa despercebido quando a gente discute os problemas relacionados a currículo, escola, educação e por aí afora, né? Então, se o Scruton critica essa noção de modernidade, né? Olha, nós estamos de fora olhando para a modernidade como críticos. Não, a gente está dentro. Não, a modernidade não é um bloco monolítico, ela, talvez ela sequer tenha passado. Tem muitos autores que trabalham, tem aquele autor francês que eu não gosto muito, mas que é o Lipovetsky, né? Que ele não fala em pós-modernidade, ele fala em hiper-modernidade, né? Eu nunca me aprofundei, mas assim, essa jogada dele é interessante. E se na verdade nós tivermos não nada? Porque assim, pós-moderno, como o próprio nome diz, implica que a modernidade passou, né? Agora nós somos pós-modernos. Uma hiper-modernidade, significa o quê? Significaria o quê? Um reforço em tudo que é moderno. Então muda tudo, né? Muda tudo. E eu acho que o Scruton, ele vai um pouco nesse sentido, né? Então ele traz uma carga crítica muito forte a esses lugares comuns de crise da modernidade, a modernidade é uma porcaria, a pós-modernidade, não sei nem se a gente está, diria o Scruton, né? Ele não diz isso literalmente, mas fica na entrelinha. Eu não sei nem se a gente de fato está na pós-modernidade, né? E aí a coisa vai virando um jargão e uma coisa mais assim, inferior conceitualmente, né? Que é o quê? É a pós-modernidade, é um lixo, é o relativismo, é as porcariadas todas, é o Foucault, essa maluquice toda. Isso leva isso leva a um rebaixamento de reflexão muito grande, que também passa despercebido, né? Então também é um problema, tá? Aí como era eu acho que isso que o Scruton traz muito mais interessante que a crítica da modernidade ou a crítica ao pós-modernismo, eu acho que os conservadores, para quem está pensando nesse problema, quem não tiver, não tem uma preocupação com isso também, os conservadores deveriam pensar mais em serem céticos quanto a ideia de progresso histórico. Então essa ideia de que a história progride, que é uma ideia que, assim, bom, não dá para a gente fazer um histórico dessa ideia aqui, mas às vezes ela se mistura com uma concepção esotérica, mística, religiosa, às vezes sim, às vezes não, mas existe essa mistura, ela não é inventada pelo Kant, mas ela com certeza é influente para nós por causa do Kant, porque ela estava em Kant, tem um livro do Kant que se chama, que aliás é o livro que eu cito bastante aqui no meu livro sobre globalismo, ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Então o Kant pensava a história, pelo menos a história, é que é difícil, porque eu sei que eu estou sendo impreciso, mas assim, a história ideal do Kant, digamos assim, do homem racional, do homem que entendeu aquilo que ele colocou, é uma história que ruma em direção a ser uma história universal e cosmopolita. Esse seria o ponto final do progresso histórico para Kant. Então, essa ideia está muito presente, como eu já ilustrei ao longo da aula, ela é muito influente e nós, o ponto é, trazido pelo Scruton, nós deveríamos ser mais céticos quanto a isso, porque as premissas outras que nós, que não somos progressistas históricos e que não somos iluministas e esquerdistas, as premissas das quais nós partimos de pecado original, de queda do homem, de imperfectibilidade humana, tudo isso implica na impossibilidade de acreditarmos que a história ruma em direção ao progresso. Não tem como a gente acreditar nisso que eu citei e depois acreditar que a história progride. Não, a história é um turbilhão de altos, baixos, erros, equívocos, imperfeições, guerras, matanças, ideologias, genocídio. Tem momentos, eu acho que a história recente da Europa é um bom exemplo disso, ali até o final do século XIX, comecinho do século XX, antes das guerras mundiais, prevalecia. Essa concepção estava em alta, inclusive, nessa época, porque quem tem esse conhecimento cultural sabe que a bela época artística, Viena, a cultura europeia efervecia, mas assim, transbordava música, arte, literatura, filosofia, psicanálise, tudo, tudo. Então, a impressão, o otimismo geral era muito grande ali e estava assim, não, a gente está chegando, se a gente não está ainda nesse ponto máximo do progresso histórico, se a gente não está ainda, a gente vai estar já já, e tudo isso era evidência desse fato. Aí vieram as guerras mundiais, a primeira já foi suficiente para jogar tudo isso ladeira abaixo. E, é claro, houve muita crítica a essa ideia também. Os pensadores da escola de Frankfurt são muito críticos dessa ideia, de que a razão trouxe o progresso, isso é uma ideia muito kantiana e é uma ideia que foi criticada, por exemplo, pela escola de Frankfurt, então tem uma crítica à esquerda dessa ideia, mas dentro dos autores conservadores existe uma crítica muito boa também a essa concepção, essa ideia de que nós estamos simplesmente em rumo ao progresso. Bom, em linhas gerais, essa era a nossa reflexão principal. Eu queria trazer aqui alguma coisa do Hegel, voltar ao Hegel um pouquinho. Veja que eu vou até voltar aqui no próprio capítulo. Então, essa centralidade da história como algo a ser pensado e refletido com muita seriedade e muita importância tem muito débito com Hegel. Hegel acreditava nesse transcorrer inexorável da história, só que em Hegel isso tem uma carga muito metafísica e muito idealista porque Hegel é uma espécie de ponto final daquilo que a gente explorou aqui naquele curso que começa lá com o Descartes. Hegel é uma espécie de ápice disso e aí depois isso vai vir o Marx vai se aproveitar muito dos esquemas conceituais do Hegel mas óbvio que em Marx a coisa não vai ser nem metafísica nem ideal ela vai ser o que? Ela vai ser histórica e material então pra Marx a história também transcorre inexoravelmente movida pelas alavancas da economia da materialidade das relações de opressão entre as classes por isso que nós vamos chegar como é sabido Marx acreditava que se chegaria no socialismo e antes necessariamente viria o capitalismo e depois do socialismo necessariamente virá o comunismo porque a história está só tendo o seu transcurso natural inexorável não pode ser outro então assim só isso meu Deus já temos aí bibliotecas bibliotecas pra se falar né então é mas é algo que talvez escape também de algumas pessoas é o débito que se há nessa porque assim o Marx era um hegeliano não não porque assim o esquema dele é muito diferente do esquema do Hegel mas a estrutura é pescada do Hegel né então isso é um ponto que se um dia alguém discutir com algum marxista o marxista vai falar ah você está falando pagem o Marx não era hegeliano assim como ele vai falar que o Marx não era positivista né mas assim é que pra explicar é isso daí a gente só entende com aquela frase do Macron né quando o Macron chama as eleições os jornalistas falam lá nossa mas o que é isso isso é um erro né aí o Macron responde meus pensamentos são muito complexos para jornalistas né então dependendo do tipo de marxista com que você está lidando você falar dessa questão do Hegel ou da questão do positivismo vai ser uma coisa muito complexa para ele então né isso só dá para falar para pessoas assim um pouco mais refinadas mas o fato é que isso está lá e aí o Scruton diz o seguinte aqui ó a seguir a Hegel foram feitas tentativas para oferecer uma ciência natural da história sendo a mais famosa a de Marx que desejou colocar os pés de Hegel na terra então é aquilo que eu falei né o Hegel muito idealista e muito metafísico e o Marx material econômico histórico mostrando que as leis do movimento da sociedade humana olha o positivismo aí né não são espirituais mas materiais a sociedade é guiada pelas necessidades materiais do homem e os passos econômicos que são levados ao seu encontro nenhum fragmento de pseudociência foi mais influente do que este então veja por isso que eu dei esse destaque né o Scruton dá uma alfinetada aqui muito boa né chamando isso de pseudociência que na verdade é mesmo né porque o materialismo histórico ele se traveste de uma metodologia científica válida né então isso é a definição de pseudociência mas nenhum uma pseudociência foi tão influente quanto esta então nenhum fragmento de pseudociência foi mais influente do que este e é uma medida de seu caráter a priori o fato de todas as aplicações práticas da teoria marxista terem levado não meramente a tirania mas ao colapso social e econômico então é óbvio né então aquela coisa clássica também do mundo da lacração né onde que o socialismo deu certo né existe uma forma muito mais refinada profunda de dizer a mesma coisa que é o que o Scruton está dizendo aqui né que não é só porque a economia de mercado é a única economia que existe ou não é porque o socialismo o cálculo econômico no socialismo é impossível mas é também porque o ponto de partida metodológico e de concepção de história do marxismo é equivocado então é óbvio né o que começa com premissas erradas só pode terminar de forma errada equivocado só que nesse caso é um equívoco que gerou genocídio né então o negócio é um pouco mais sério não é uma mera curiosidade do mundo das ideias certo minha gente então é isso estamos aqui encerrando o nosso curso foi um prazer foi uma satisfação espero que tenha sido proveitoso aí pra muita gente espero que tenha sido uma agradável introdução temática a filosofia a filosofia é isso que este livro é e é isso que este curso foi uma introdução a filosofia por meio de temas a gente pode introduzir a filosofia por meio da sua história por meio de problemas por meio de questões e por meio de temas como a gente fez aqui espero que tenha sido uma abordagem interessante e a partir de agora o que deve acontecer com o encerramento dessa série é que eu vou me dedicar mais a temas relacionados a política americana né nós estamos aí há mais ou menos três meses das eleições esse é um tema popular aqui é um tema que as pessoas gostam de me ouvir e é um tema que eu gosto de falar também então a gente vai fazendo vídeos aí a esse respeito é com algo nesse sentido que provavelmente vocês devem voltar a me ver aqui no canal e eu espero que vocês estejam lá também antes disso não deixem de apreciar as nossas aulas no teatro das ideias sobre filosofia e outros textos clássicos você pode ter acesso a isso sendo membro do canal aqui no youtube curta, siga e seja membro do canal portanto volte a acompanhar nossas redes sociais o instagram está de volta o site com publicações no blog sobre os nossos vídeos aulas e cursos também voltou nós estamos aqui mais ou menos numa frequência de 15 dias pode ser mais pode ser menos depende dos acontecimentos e nós estamos aí sempre à disposição para sugestões de temas e aulas e cursos enfim e coisas a serem abordadas um forte abraço a todos e até mais e aí Vamos lá.